Preciso tanto, Pai, conversar Por Teu amor eu tenho tanto que dizer Falo de mim, dos meus problemas São tantas coisas que é preciso resolver Só não consigo, sei não tem jeito Sem Teu amor eu nada poderei fazer Vem me ajudar, vem me tirar Dessa angústia e dessa dor Que o sofrimento faz doer o coração Estou sofrendo, pois peguei Contra a palavra e Teu amor Mas eu aceito a correção que vem de Ti Só não me deixes perecer Vem me ajudar, meu Salvador Vem me dar força pra permanecer Teu amor, vem me ajudar Vem me tirar dessa angústia e dessa dor Que o sofrimento faz doer o coração Estou sofrendo, pois peguei Contra a palavra e Teu amor Mas eu aceito a correção que vem de Ti Só não me deixes perecer Vem me ajudar, meu Salvador Vem me dar força pra permanecer Teu amor Vem me ajudar, meu amor Vem me ajudar, meu amor A CIDADE NO BRASIL